O problema que se espalha em perdição do complexo penitenciário da capital já afeta outras unidades no estado. Em Palhoça, presos podem até ser liberados por falta de condições na delegacia. Novidade na saúde. Não lançaram hoje o ambulatório virtual pediátrico? O novo sistema vai facilitar o atendimento dos pacientes em todo o estado. O curso do feriadão, o movimento nas rodovias do estado, foi intenso nessa terça-feira. Em quatro dias de operação, foram mais de duas mil multas por excesso de velocidade e muitos acidentes graves. Das 15 pessoas que perderam a vida nas rodovias catarinenses, a região com maior número de vítimas fatais foi o Oeste, onde ocorreram três acidentes e seis mortes. Neste ano, todas as regiões do estado registraram morte nas estradas. No total, foram dez homens e cinco mulheres entre 19 e 51 anos. E ainda no futebol, crescia uma volta a campo daqui a pouco pela Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Sul do Estado busca pontos importantes para encostar no G4. Já pela Série A, os catarinenses jogam amanhã. Destaque para o clássico entre Joinville e Chapecoense. Para o GEC, só a vitória interessa para tentar sair da vice-lanterna da competição. O banho de cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. A polícia ainda faz buscas pela quadrilha que invade um mercado no fim de semana com pistolas e um fuzil em Florianópolis. O carro que os bandidos roubaram já foi localizado. O automóvel foi localizado abandonado no bairro Rio Tavares, na capital, e deve passar por perícia. As análises podem indicar marcas de digitais e ajudar a polícia a identificar os bandidos. A quadrilha agiu no sábado, no bairro Morro das Pedras, na capital. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do mercado. Fortemente armados, com pistolas e um fuzil, os bandidos entraram no local encapuzados. Eles renderam os clientes e funcionários, mandaram todos deitarem no chão e fizeram ameaças. Todo o dinheiro dos caixas foi roubado. Pertences de quem estava comprando no local também foram levados pelos bandidos. O carro foi roubado na frente do local. Eles fugiram em direção ao sul da ilha. Até agora, ninguém foi preso. O Instituto Geral de Perícias concluiu o laudo sobre o desabamento de uma estrutura no centro-sul, na capital, que deixou seis pessoas feridas. O laudo foi concluído nesta segunda-feira. De acordo com o Instituto Geral de Perícias, a estrutura do estande desabou por causa do peso do painel de LED de aproximadamente uma tonelada, que não estava preso corretamente. O incidente ocorreu na semana passada durante um evento de oftalmologia no centro-sul, em Florianópolis. A estrutura estava em uma feira comercial paralela ao evento e era utilizada por uma empresa de venda de equipamentos oftalmológicos. Parte do estande que sustentava o painel cedeu, atingindo as pessoas que estavam embaixo. Seis pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital. Um dos feridos segue internado no Hospital Bahia Sul. A estrutura foi montada por uma empresa de São Paulo. O laudo pericial deve ser encaminhado à Polícia Civil. E na manhã de hoje, algumas rodovias do estado ainda apresentavam um movimento intenso por conta do feriadão. Até a meia-noite de ontem, quando terminou a operação da PRF, 15 mortes haviam sido registradas. Para as polícias rodoviárias, o número de mortes se deve principalmente à imprudência dos motoristas. Em quatro dias de operação, foram mais de duas mil multas por excesso de velocidade, 500 autuações por ultrapassagens indevidas e 83 motoristas foram pegos, dirigindo empiagados. Falta conscientização para muitos motoristas. Tem os motoristas que saem, que vão tranquilos dentro dos limites, mas temos muitos motoristas que querem ser pilotos e não motoristas. Eles querem andar em uma velocidade que é impossível andar nas rodovias. Das 15 pessoas que perderam a vida nas rodovias catarinenses, a região com o maior número de vítimas fatais foi o Oeste, onde ocorreram três acidentes e seis mortes. Neste ano, todas as regiões do estado registraram morte nas estradas. No total, foram dez homens e cinco mulheres, entre 19 e 51 anos. A volta para casa nesta segunda-feira foi intensa na BR-282. A PRF calcula um acréscimo de mais de 100% no fluxo de veículos. Na Serra, o trânsito era intenso nos dois sentidos da via. Mas os trechos mais críticos na volta para casa foram a região metropolitana, na Grande Florianópolis, e o trecho sul da BR-101. Por lá, a formação de filas começou com três quilômetros de extensão. A operação independência terminou à meia-noite de ontem. Mas, segundo esse policial, no início desta terça-feira, ainda tinha movimento em algumas regiões do estado. Aquelas que teriam condições de retornar hoje por trabalhar só no período da tarde. Então, hoje é um dia mais tranquilo. O movimento, digamos, é praticamente normal. Diferente de ontem, que teve um movimento muito acima do dia a dia. E depois do intervalo, tem futebol. O Criciúma entra em campo hoje contra o Vitória e o Heriberto Wilson. E a expectativa para o Karnamotos, que vai agitar o meio-oeste do estado. Futebol. Pela Série B, o Criciúma joga daqui a pouquinho com o Vitória e o Heriberto Wilson. O time do técnico Petkovic vai em busca de mais três pontos para se aproximar do G4. A torcida aproveitou uma promoção de um patrocinador do clube e esbotou todos os ingressos antecipadamente. O objetivo da diretoria do Tigre é contar com casa cheia para enfrentar a difícil partida contra o Vitória. O Criciúma está apenas seis pontos do G4 e vê o confronto de hoje como uma decisão. Dentro de campo, Petkovic poderá contar com o Neto Baiano, que volta de suspensão, e Guilherme Santos, que estava machucado. Força em campo e nas arquibancadas para chegar cada vez mais perto do tão sonhado acesso. E pela Série A, uma rodada muito importante amanhã para os times catarinenses que precisam reagir no campeonato. O destaque é o clássico entre Joinville e Chapecoense. O Havaí joga em Belo Horizonte com o vice-líder Atlético Mineiro precisando de um bom resultado. Na 18ª colocação com 23 pontos, o Leão vem de cinco derrotas em seis partidas. Por isso, o momento é de reação. Para o zagueiro Jesse, que deve retornar ao time, é preciso tranquilidade e organização. O que não pode é desorganizar. A gente sempre comenta no vestiário, sempre comenta ali no túnel antes de entrar, que a postura da equipe tem que ser sempre a organização, né? Isso não pode sair disso. O Figueirense encara o outro Atlético Paranaense, no Orlando Scarpelli, também pensando em vitória, já que vem de duas derrotas. A última, uma goleada diante do Cruzeiro por 5 a 1. O Alvinegro está na 15ª posição com 26 pontos e para o goleiro Alex Muralha, o time precisa recuperar a pegada. A parte do guardião já é passado, agora a gente tem que tocar agora com o Reni, é um excelente treinador. Eu tenho certeza que ele vai saber reorganizar o nosso time para a gente continuar nessa pegada e conquistar as vitórias. Na Arena Joinville, mais um clássico de Santa Catarina, Jeque e Chapecoense. O tricolor está melhorando o rendimento, mas ainda continua na vice-lanterna da competição. O goleiro Ajanor diz que o grupo está unido e determinado. Se a gente conseguir libertar esse espírito durante todos os jogos até o final, com certeza o resultado vai ser melhor. E o clássico se tornou uma proporção muito maior devido a que tudo aconteceu na última rodada, né? Mas eu acho que a gente tem peças de reposições, acho que o grupo está bastante unido e a gente tem que abraçar essas pessoas que vão entrar no time para que elas possam corresponder da mesma maneira que os outros estavam correspondendo. Pela Chapecoense, o momento é de muita conversa do técnico com o elenco. A equipe está na 12ª colocação com 29 pontos, mas não vence a várias rodadas. Vinícius Eutróbio sabe onde está o problema, no ataque. A gente não tem aquele cara que põe a bola para dentro. A gente tem um jogador que põe a bola para dentro, que é o Bruno Rangel, e ele já está com sete gols. Então nós temos equilíbrio em todos os setores, jogamos, criamos volume, criamos oportunidade, mas esse fator desse cara para ajudar, por exemplo, o Rangel, nós não temos. E a delegação da Chapecoense precisou mudar a rota do voo para não perder o jogo de amanhã. Depois da viagem de Chapecó para o norte do estado ter sido suspensa por causa do mau tempo, a equipe decidiu viajar para Campinas. De lá, então, o elenco voa para Joinville com um atraso de cinco horas. Preparação acelerada para o Carnamotos 2015. O evento vai reunir motociclistas de várias partes do país. Descomparação, gente bonita e verdadeiras máquinas do asfalto. Tudo o que o público poderá conferir no Carnamotos 2015. O evento realizado pela Liga das Escolas de Samba de Joaçaba e Hervaldoeste acontecerá de 11 a 13 de setembro na Avenida Beira Rio, em Hervaldoeste. Crianças menores de 10 anos não pagam ingresso. No entanto, a entrada nos shows musicais das bandas Blindagem, Motohokker e Raimundos não será permitida para menores de 16 anos. Já os jovens com idade entre 16 e 18 anos, somente acompanhados dos pais ou responsáveis. Os pacotes de ingressos para o evento estão sendo comercializados no valor de 30 e 50 reais para os três dias. Há ainda camarotes com ingresso individual no valor de 90 reais. Para 15 pessoas, o camarote custa 1.200 reais. Ingressos para cada dia do evento custarão 10 reais para a faixa etária de 11 a 15 anos e 15 reais para quem tem acima de 16 anos. Mas não incluem os shows das bandas Blindagem e Raimundos. Pontos de venda dos ingressos e mais informações sobre o evento estão no site liejo.com.br ou no facebook.com.br carnamotos. E a seguir, 19 cidades catarinenses tiveram registros de vendavais ou granizo nas últimas 24 horas. No extremo oeste, o município decretou situação de emergência. E ainda a pesquisa mostra que as crianças se queixam dos pais por causa do uso excessivo dos celulares. 19 cidades catarinenses tiveram registros de vendavais ou granizo entre ontem e hoje segundo a defesa civil. Campo Eireno do extremo oeste decretou situação de emergência. A chuva de granizo danificou cerca de mil residências na cidade. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado. Os prejuízos... Fotos registradas pelos moradores de Campo Eire, as pedras eram do tamanho de um ovo. A chuva de granizo durou cerca de 10 minutos. Tempo suficiente para danificar telhados de aproximadamente mil residências e empresas. As famílias atingidas retiraram lonas na sede do corpo de bombeiros. Muitas estão buscando lonas para cobrir suas casas em outros municípios. As aulas na rede pública foram suspensas por tempo indeterminado. E a defesa civil já está contabilizando os prejuízos. Não houve registros de mortos e feridos. Campo Eire tem aproximadamente 10 mil habitantes e todos os bairros registraram prejuízos. A quarta-feira deve ser de mudanças no tempo, com o sol aparecendo em todas as cidades do estado. Isso porque as nuvens carregadas devem se afastar, permitindo o avanço de um ar mais seco nas regiões. As temperaturas diminuem no amanhecer, principalmente na Serra Catarinense, onde o dia deverá começar com 6 graus nos pontos mais altos, podendo chegar aos 20 durante a tarde. No oeste, litoral norte, vale do Itajaí e sul, mínima de 12 graus. No Planalto Norte, as temperaturas variam entre 10 e 22, e na Grande Florianópolis, a mínima fica em 16 graus. Muitos pais reclamam que os filhos não desgrudam do celular, mas atenção, as crianças também se queixam do uso excessivo dos smartphones pelos adultos. Você vai olhar essas cenas e pensar, não, eu não fico assim no celular, nunca deixo meu filho de lado. Tem certeza? Às vezes a gente exagera, né, porque até se distraem com o celular, a gente se distrae, tira o foco que a gente está com eles, né. É isso, o mundo na palma da mão está roubando o tempo deles e o tempo com eles. Eu reclamo, porque a gente perde tempo, em vez de conversar com ela. Com a avó, o celular fica quietinho na mesa e a conversa rola solta. Já com a mãe, fala aí Marina. A minha mãe, ela fica muito com o celular. É um fenômeno social recente, difícil de admitir, mas entendê-lo e enfrentá-lo é urgente. Quem sabe se a gente guardar o celular por alguns minutos, a gente não descubra coisas muito interessantes do nosso filho e o nosso filho veja que nós conseguimos deixar o celular um pouquinho de lado para dar atenção para ele, que ele tanto merece e precisa. Um estudo recente pode ajudar nessa reflexão. Depois de ouvir 6 mil pessoas ao redor do mundo, os pesquisadores de uma grande empresa de tecnologia concluíram. As crianças se sentem trocadas pelos smartphones dos pais. Trazendo isso para o nosso universo, 87% das crianças brasileiras acreditam que os pais usam demais o celular. Já os pais, 29% deles admitiram que realmente não dão um bom exemplo dentro de casa com essa super conexão. E por fim, mais da metade dos filhos disseram que confiscariam o aparelho dos pais se pudessem. Mas peraí, João, chega mais. Esconderia o celular de alguém aqui? Sim. De quem? Do meu pai. Por quê? Porque ele chega do trabalho até a noite e ele só fica mexendo. No celular? Uhum. E você pede para ele parar? Sim. E aí, nada? É. Manda um recado para o pai então. Pai, eu quero mais a atenção. A velocidade da mudança é imensa, faz o tempo ganhar outra dimensão. Mas na realidade, ele é o mesmo. E o poder ainda está na palma da nossa mão. Eu estou deixando de dar para ele, ou de ele desenvolver plenamente uma ferramenta, que é a relação inter-humana, é a relação social. Aprender a viver socialmente. E a seguir, pesquisas do Ministério da Saúde apontam que os brasileiros consomem menos frutas que o recomendado. E ainda facilitando o atendimento, o ambulatório virtual é lançado para pacientes de todo o Estado. Em novidade na saúde, o governo do Estado e o Hospital Infantil Joana de Gusmão lançaram o ambulatório virtual pediátrico. O novo sistema vai facilitar o atendimento dos pacientes de todo o Estado. O ambulatório virtual Gastroped vai permitir o atendimento médico à distância de pacientes com doenças gastrointestinais. Para o diretor do hospital, este serviço é inédito no país. E simplifica o redirecionamento dos pacientes para a capital. O apoio ao médico do interior, feito por meios eletrônicos, através de prontuário eletrônico, através de tablet, através de comunicação via WhatsApp, todo ele foi para deixar o médico atendendo o paciente na cidade de origem, mas com total apoio do setor especializado aqui do Hospital Infantil. Além dos benefícios aos pacientes, que não vão mais precisar se deslocar até a capital para o tratamento de doenças simples, o projeto também tem um caráter pedagógico, com videoaulas e com suporte para médicos do interior. Eles terão acesso a este material preparado por sete especialistas do Joana de Gusmão. No vídeo, os médicos falam sobre as principais características e tratamento de doenças mais comuns. Dor abdominal, constipação, doença inflamatória intestinal, uma absorção de uma forma geral, diarreias. Essas são praticamente 80% das nossas consultas ambulatoriais. Os médicos do interior terão ainda um telefone de plantão para contato direto com os especialistas e até para troca de fotografias e diagnósticos. Este sistema possibilita também o encaminhamento mais organizado dos pacientes, pois os especialistas já terão conhecimento dos casos através de um prontuário eletrônico. A criança, na cidade natal dela, vai procurar a unidade básica de saúde com uma queixa. O médico que vai atender, que muitas vezes pode ser pediatra, mas pode ser o médico da estratégia de saúde da família, pode ser o clínico geral, vai avaliar essa criança e vai ver a necessidade de consultar com o gastro. Porque existem situações que a criança precisa vir com mais frequência e existem situações que a gente pode ver em conjunto, desde que o colega esteja supervisionado, para facilitar a vida de todo mundo, principalmente dessa criança, reduzindo a necessidade dessas vindas até Florianópolis. Vai ser uma marcação via sistema de regulação, a criança vai chegar. A gente espera que, no máximo, em seis semanas, as crianças já sejam atendidas. O sistema começou a ser implantado no final de abril e já apresenta resultados positivos. Antes, havia 500 pacientes no estado aguardando atendimento na capital. Hoje, a fila de espera é de aproximadamente 30 dias para o atendimento. Nós vamos organizar, priorizar todo o atendimento aqui do estado e, principalmente, a partir do ambulatório virtual, manter o contato com o paciente quando ele estiver na sua cidade, na sua comunidade, entrando em contato com o médico que faz lá o seu atendimento, eliminando também o retorno tão seguido desse paciente para cá. Quantas frutas você come por dia? Provavelmente, menos do que deveria. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que, de cada quatro brasileiros, apenas um consome a quantidade recomendada, pelo menos 400 gramas, diariamente. Enquanto o café fica pronto, o empresário Walter Maniani prepara a lancheira do filho. Hoje tem maçã verde, banana e água de coco. João é daquelas crianças que se dizem apaixonadas por frutas. É saudável e também tem um gosto bom para mim. Essa mentalidade ele já criou. Ele sabe, geralmente nós conversamos muito sobre essa importância. Até que com as crianças é fácil encontrar frutas nas mochilas. Tem fruta na sua lancheira hoje? Sim. Você gosta? Sim. Eu gosto de maçã. O problema é quando elas crescem e a lancheira é dispensada. Cadê a fruta? Nada. Eu podia trazer de casa, mas é meio... não sei. Olha, não adianta comer uma maçã ou uma banana por dia e achar que está fazendo um bom negócio. Os especialistas recomendam o consumo diário de pelo menos três porções de frutas. Por exemplo, no café da manhã, a metade de um mamão. Antes do almoço, duas rodelas de abacaxi. E no final da tarde, uma ameixa com casca. O problema é que o brasileiro não está comendo quase nada de fruta. Em um levantamento recente do Ministério da Saúde com moradores das 27 capitais, descobriu-se que apenas 24% dos brasileiros consomem frutas na quantidade recomendada. O consumo é maior entre as mulheres, 28%, enquanto 19% dos homens mantém o hábito saudável. Quanto a senhora come por dia? Ah, não tenho a mínima ideia. Tem dia que a gente come mais, tem dia que come menos, né? Você consome todo dia? Olha, não, todo dia não. O número é pequeno, levando em consideração que o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás de China e Índia. A nutricionista Ana Beatriz diz que é comum atender pacientes que não consomem frutas. Muitas vezes as pessoas têm preguiça, muitas vezes as pessoas não sabem como incluir a fruta no dia a dia. Também tem muitos pacientes que reclamam do preço, do que é caro, ter uma dieta rica em frutas. Mas a gente sabe que o custo de uma dieta rica em frutas hoje representa uma economia em medicamentos. Na hora de comprar, é melhor fugir das frutas cortadas. Comprar a fruta com casca e descascar somente na hora que for consumir em casa. Uma dica é ter o freezer como aliado na hora de preparar as frutas. A gente descasca, pica a fruta, coloca em potinhos já no tamanho da porção que você vai consumir e guarda no congelador. A nutricionista lembra que qualquer dieta que exclua frutas está errada. Tem argumento para não comer fruta? Não, nenhum. A superlotação no sistema prisional catarinense continua preocupante. Depois que a justiça determinou a interdição parcial do presídio da agronômica em Florianópolis, as delegacias já registraram celas lotadas na região. Na delegacia de polícia civil em Palhoça, três presos em flagrante neste feriado aguardam a transferência para o sistema prisional, num espaço improvisado, onde não deveriam permanecer por mais de 24 horas. Isso aí acarreta em prejuízo ao atendimento da população, porque ao passo que o policial poderia estar dando atendimento à população, tem que estar, digamos, servindo de babá para preso aqui dentro, entre outros transtornos. A delegada regional explica que já chegou a abrigar 15 presos, mesmo contra a lei. É que as celas da delegacia estão interditadas pela justiça desde 2010. Sem efetivo para dar conta da demanda normal, ela teme que os infratores acabem voltando para as ruas. Isso para nós é bastante frustrante, ao ponto de ter que fazer a prisão em flagrante, e alguns dias após ter que colocá-los em liberdade em razão da falta de vagas. A Defensoria Pública de Santa Catarina pediu na justiça a transferência imediata para esvaziar a delegacia e até a soltura dos presos, se o Departamento de Administração Prisional não assumir sua responsabilidade. Caso não seja possível essa transferência imediata, que se conceda a liberdade para que eles não permaneçam na cela da delegacia de polícia, que não é o lugar de abrigar presos. Já para este promotor de justiça, que pediu e obteve no judiciário a interdição parcial do complexo penitenciário da capital, o problema se arrasta desde 2013, quando o governo do Estado se comprometeu em reunião extrajudicial a desativar o cadeião do estreito, como era conhecido, e a construir a nova central de triagem da região metropolitana. O Ministério Público pode ainda cobrar legalmente a execução do acordo. Queremos crer que a Secretaria de Justiça vai dar uma solução em breve para que todo esse problema seja equalizado. Em nota, o Departamento de Administração Prisional informou que vai transferir todos os presos que aguardam nas delegacias da região. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.